Dois homens foram presos, suspeitos de envolvimento, em roubo de motos na Zona Norte de São Paulo. Os policiais foram até um endereço indicado no bairro de Taipas, Zona Norte aqui de São Paulo, onde um homem estaria com peças de moto desmontadas. Aí chegando no local, os agentes abordaram um suspeito que disse que iria vender os produtos em uma loja do bairro. Aí vocês estão vendo as imagens, né? Os policiais, no final das contas, descobriram que o material era de três motos que tinham sido roubadas nos bairros de Perdizes e Lapa, na Zona Oeste da capital. O homem, responsável pela loja, foi preso. E o comparsa dele, que estava com as peças desmontadas, também foi levado para a delegacia. A gente conversou com o delegado responsável pela operação e vamos ouvir agora o que ele disse sobre essa apreensão. Ela já tinha sido desmontada e já estavam as peças até empacotadas para serem transportadas ao comércio onde seriam revendidas. E a loja para a qual iria essas peças, também na mesma região. Inclusive, o dono dessa loja de peças foi preso também em flagrante no dia de hoje, por receptação. São dois presos. Dois presos. Um que desmontou as motocicletas e o outro que era o destinatário dessas motocicletas furtadas. As vítimas foram localizadas e estão recebendo as suas motocicletas de volta.